Hey Steven7, vamos continuar aqui de onde nós paramos aqui com a luta, com esse monstro aqui que vocês estão vendo me atacando, beleza? Vamos lá galera, vamos lá. Eu estou... Eu estou... ...vou... ...está ficar velho, Jack. Vamos descer, vamos descer, porque está subindo. Ai ai, espera aí... não, não, filho, fica aí. Sobe, sobe, sobe. Tenta que gastar a bala, pra gastar primeiro as armas mais pesadas, né? Tem que acertar, né, filho? Tenta que gastar, né? Ai! Ah, filho da puta. Sobe, 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 sobe. Ah, pai? Tá subindo de novo? E aí 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 Vou subir, um já foi, vou usar a arminha, primeiro, depois eu uso as mais potentes. Ai! Toca! Fique... Mãe, eu não fiquei caqueta! O que é o meu caminho? Sai! 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 Desce! Desce! Muito lerdo! Muito lerdo! Sobe! 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 Jogar da porta! Desce! 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 Ai! Desce, 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 desce! Desce, desce, desce! Ai, não! Cadê? Cadê, cadê? Cadê de gerar? Ai! Oh, oh! Bobby! Oh, meu Deus do céu! Não, não! Ah... Ficam muito perto da gente, galera! Sai! 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 Miserável! Ah, não acredito, velho! Não acredito, velho! Vou jogar uma bomba nele! Não acredito, velho! Ah, não acredito! Não acredito! Não acredito! Não! I'm gonna wish on you, everyone! Sobe, 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 sobe... Ah! Filho da mãe! Fuck! Okay, man! Oh, 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 oh! Oh, my God! Oh, 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 oh! No, filho, por uma égua! Vai! Ah, me lasquei. Ah, me lasquei. O que é teu único? Desce, 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 desce! Ah, na pena, mano. Achei. Ai, não! Agora achei. Nossa senhora! Você é parte da família agora! Sai, 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 sai! Vou morrer. Vou morrer, galera! Vou morrer! Ele é muito chato! Eu não perco você! Eu não perco você! Eu não perco você! Vai, 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 vai! Sobe, sobe, mano! Sobe, sobe! Eu vou acabar com as minhas bolas! Ai! Vou morrer aqui mesmo! Vai! Eu vou ficar com as minhas bolas! Eu vou ficar com as minhas bolas! Eu vou ficar com as minhas bolas! Fica parado, eu não vou ficar parado nada, mano. Ai 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 ai. Ali é o braço. Ah não, sai sai. Sobe, sobe, sobe. Assim… Fica. Oh, isso. Não, 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 não. Bastiu você. Merda, cara. Merda. Não tem como dar Aperta Não tem como dar 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 Olha o óvulo. Voltei para cá de novo? Vamos lá. Vindo aqui. Vou. Cada barulho mais escroto do que o outro. Nada aqui. Aqui não. Vai para fundo? Opa. Fechado. Opa. Ele devia estar escondido de alguma coisa. Vai dar susto em quem quer. Registro de tripulação. Capitão, engenheiro, chefe. Imediato, segundo imediato. Mecânico, técnico de comum. Clínico. Doutor. Caramba. Beleza. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Opa. 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 Avio tanque NLG. Annabelle. Construído em 1987. Tonelada de peso morto. 85 mil. Comprimento. 948 pés. Opa. Settle down, little girl. Settle down. Agh! Are you remembering? What? What are you? Hehehehe. Subi aqui, galera. No próximo vídeo nós continuaremos aqui a gameplay da onde nós paramos aqui no Resident Evil 7. Quem não se inscreveu? Se inscreve aí. Compartilhe. Deixa o seu like. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, galera.